Hoje no Vida Vegan com Copra, o chefe Thiago Ribeiro trouxe pra vocês um preparo que serve pra uma refeição completa. Ele tem todos os macronutrientes necessários e uma quantidade perfeita pra você. E a gente vai de tofu xadrez. Ó, bonito. Vem comigo preparar essa delícia. Tô aqui com os ingredientes separados pra gente começar então o nosso tofu xadrez. Diferente dos outros preparos, o tofu, no tofu xadrez, diferente do frango xadrez, ele entra por último. Porque ele é um alimento mais macio e ele vai despedaçar inteirinho se a gente for fritar. Então a gente vai começar com o preparo dos principais ingredientes aqui de faz o volume, que são os legumes. E a base é pimentão, cebola e nós temos também amendoim, tá? Então vamos lá começar a picar e a gente pica geralmente num pedaço um pouco mais grosseiro, um pouco maior. Então vamos começar aqui com o pimentão vermelho. Eu gosto de picar eles primeiro em tiras, pra depois a gente cortar em quadrados. Pedaços grandes, mas também não são pedaços pequenininhos, tá? Agora a gente vai para o pimentão amarelo. Agora estamos picando aqui o pimentão verde. Pimentões picados, nós vamos picar também a cebola, tá? Do mesmo formato, grande, cubos. Panela aquecendo, a gente vai agora colocar um pouco aqui de óleo de coco, pra poder fritar os nossos legumes, né? Panela e óleo quentes. A gente vai colocar a cebola junto com os pimentões, porque todos tem que ficar com a mesma textura aqui, que é mais al dente. Diferente dos outros preparos que a gente frita a cebola antes, pra que ela fique bem murcha, tá? Então aqui a gente já vai fritar cebola e pimentão. E vai mexendo, vai fritando. Já vou aproveitar para os legumes pegarem bastante sabor. Vou colocar o nosso shoyu de coco. Dica bem, chefe, pra você, utilizando o shoyu de coco, que é um pouquinho mais adocicado, você não precisa colocar o suco de laranja, que geralmente o pessoal coloca pra trazer aquele sabor um pouco mais adocicado, o suco de abacaxi, no tofu xadrez, tá? Ou em nenhum outro preparo, como o shoyu de coco, os preparos de comida chinesa. Então, o shoyu de coco cai muito bem, faz esse papel. Você vai economizar aí na quantidade de temperos e vai ganhar muito no sabor. Já vou entrar com amendoim. Então aqui, eu gosto de bastante amendoim no nosso tofu xadrez. Fiz aquela pitadinha de sal e pimenta. Vou reduzir um pouquinho a temperatura aqui agora, porque a gente vai picar o tofu e colocar ele aqui junto. Dá aquela misturadinha aqui pro amendoim cozinhar um pouco junto, né? É interessante que o amendoim cozinhe e perca um pouco a sua crocância, que fique um pouquinho mais, meio amendoim cozido mesmo, mais macio, né? Vou fatiar aqui o tofu. Lembrando de escolher um tofu firme, pra que ele não desmanche, tá? Então, cortar aqui em alguns cubos médios. Eu devia ter feito um corte no meio, mas a gente vai fazer agora. Aqui agora, já trouxe o tofu, a gente vai colocar e misturar delicadamente, pra que ele não se desmanche. Tá praticamente pronto o nosso tofu xadrez aqui, mas eu sempre acho que falta um verdinho, né? Então eu peguei aqui, piquei um pouquinho de cheiro verde, uma salsinha, e vou jogar aqui por cima. E se você quiser colocar também um pouquinho de gergelim, fica a seu critério, que também vai ficar legal, tá? Ó, tem que tomar cuidado pro nosso tofu não desmanchar, pode ver que ele já começa a querer quebrar. Então ele tá pronto pra ser servido. Então eu vou finalizar aqui, e agora vamos montar o nosso prato. Montei um micro food styling aqui pra deixar bonitinho. E agora a gente vai montar o prato. Legal que é uma receita que já serve pra uma refeição completa. E aqui pra finalizar, eu vou colocar um toquezinho de vergelim, ó. E ficou bonito o nosso tofu xadrez, viu? Apetitoso, lindo, gostoso, saboroso, completo nutricionalmente. E agora é só você fazer aí na sua casa, arrasando no seu preparo. E agora é só você fazer aí na sua casa, arrasando no seu preparo.